Olha só pessoal, nós estamos aqui na central de captação da GESPISA Chega aqui um motor novo, uma máquina nova Para poder melhorar a qualidade do abastecimento de água na cidade de Floriano Mas quem vai nos falar é o Sr. Carlão Que nos fala sobre esse trabalho que estará sendo realizado aqui no dia de hoje Sr. Carlão, qual a importância da troca desse equipamento para o sistema de abastecimento? Bom dia, bom dia amigos do JC 24 horas Bom dia internautas, nós estamos aqui iniciando os trabalhos Para trocar este equipamento, trocar é uma bomba Vamos tirar o que está funcionando E vamos colocar um equipamento novo Para melhorar a chegada de água lá na nossa estação de tratamento E esta outra vai ser recuperada para que fique aqui na reserva Para eventual necessidade também a gente coloque em operação Agora a cidade vai passar ali um período sem água Que período será esse? Corretamente, nós já estamos, tinha feito essa programação na semana passada Para troca desse equipamento hoje Ontem nós tivemos um problema no abastecimento na parte baixa da cidade Ali onde atinge a parte baixa A gente teve dois vazamentos Um na rua Castro Alvo Próximo ali à casa do nosso amigo João Raimundo Que era uma rede de 150 cimenta amianta E outro na avenida Bucaneto Ali em frente a Pinheubec Como a gente já tinha feito a programação Tudo programado A gente não vamos mudar a nossa programação Nós estamos com o nosso reservatório cheio O reservatório do Bela Vista está cheio O reservatório do Planalto Sambaíba está cheio E o reservatório também central Que fica ali próximo na avenida Na rua Fernando Marques E também o outro que fica no bairro Nossa Senhora da Guia Mas como nós vamos parar o bobeamento Fica só distribuindo Alguns setores vão ser atingidos As partes mais altas Chegar a faltar água em alguma parte O motivo é só esse Logo após a troca A gente já entra em operação E a programação Aqui é de 5 a 6 horas Para que a gente faça esse trabalho E o sistema voltar a funcionar normal Nós estamos com a programação até as 14 horas E o sistema esteja em funcionamento A gente quer concluir antes Nós estamos dando uma programação Só uma previsão Agora também vocês começaram o trabalho bastante cedo Nessa segunda-feira aqui Corretamente Começamos cedo, certo? Estamos aqui com a nossa equipe Já toda aqui a posto Para a gente iniciar o trabalho E concluir o mais rápido possível Logo após que a gente concluir Eu lhe mantenho informado Para que a gente possa fazer uma nova matéria Esse equipamento que nós temos É a mesma vazão do outro que está funcionando São 900 mil litro por hora Por que a mesma vazão? Porque a nossa adutora É uma adutora de 500 mil litros Ela não suporta uma vazão maior Do que essa que a gente já tem aqui Oferecendo a água bruta Lá na estação de tratamento Pois é pessoal Olha só Está aqui o equipamento novo É uma máquina bastante nova mesmo Motor e bomba E já já eles vão Com toda a equipe aí Realizar esse trabalho E Já normalizar aí O fornecimento de água Onde está faltando